Cê tava sofrente, sofrendo e carente Bebezinha que chegou só pra cuidar de tu Eu cheguei chegando, fui bagunçando e mendigando o seu coração Tu foi viciando, foi melhorando a cada dose do meu colchão Sou a sua solução, eu sou a sua solução Se namorar comigo, cê não fica mais doente Se namorar comigo, cê não fica mais doente Sabe por quê? Vou te falar comigo, é chá, chá Vou se magixar comigo, é chá, chá, chá Vou se magixar comigo, é chá, chá Vou se magixar Sou eu te dando pra tu relaxar Eu cheguei chegando, fui bagunçando E mendigando o seu coração Tu foi viciando e melhorando a cada dose do meu colchão Sou a sua solução, eu sou a sua solução Se namorar comigo, cê não fica mais doente Se namorar comigo, cê não fica mais doente Sabe por quê? Vou te falar comigo, é chá, chá Vou se magixar comigo, é chá, chá, chá Vou se magixar comigo, é chá, chá Vou se magixar Sou eu te dando pra tu relaxar Comigo, é chá, chá Vou se magixar comigo, é chá, chá, chá Vou se magixar comigo, é chá, chá Vou se magixar Sou eu te dando pra tu relaxar Comigo, é chá, chá Vem se queimar, deixar comigo é chá, chá Toma meu chá, vem comigo é chá, chá Por cima do chá, só eu te dando pra tu relaxar Pra tu relaxar Com rastro